E está liberada para Franciele Silva, Pampa Gaúcho, do Bereda Grande, representando o Brasil. É o Riacho Frio Naipe, Riacho Frio Naipe. O Riacho Frio Naipe, Riacho Frio Naipe, Riacho Frio Naipe. O 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 Riacho Frio Naipe. Amém. 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 Encerrando a apresentação, Franciele Silva Riacho Frio Naipe representando o Brasil. Muito obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Comenta. Ajuda-se no passado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Cựa. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL